Acompanhou a terceira prova do torneio de pesca desportiva de costa promovida pelo Clube Naval da Horta. Esta foi uma prova noturna que juntou sete pescadores na marina. Este torneio chegou já a meio da competição e a quantidade de pescado capturado vai fazer a diferença nos lugares cimeiros do torneio. Vamos conhecer os resultados desta terceira prova de pesca desportiva de costa com o nosso convidado desta tarde, o Carlos Medeiros, o diretor da secção de pesca desportiva de costa do Clube Naval da Horta. Muito boa tarde, Carlos Medeiros. Bem-vindo ao Açores Hoje. Esta competição engloba apenas provas de pesca de costa noturna ou também se realizam durante o dia? Muito boa tarde. Realiza-se durante o dia. É a única prova noturna que nós fazemos. São um total de seis provas. Estamos a meio do campeonato, é verdade. Mas, para além disso, temos mais torneios ao longo do ano, que não fazem parte do campeonato, mas fazem parte da pesca. E, Carlos Medeiros, o que é que torna esta prova noturna diferente? Há algo que muda ao nível da pesca? Sim. É completamente diferente das provas diurnas. Isso era uma prova que era efetuada através de embarcação. Mas, depois, quando chegava o dia daquela prova, havia sempre uma irregularidade ou um mau tempo ou falta de embarcações ou coisa assim. Então, desistimos. A costa desistiu da prova de embarcação e realizamos na Marina, que é um lugar mais acessível, onde poderá ir qualquer pescador com qualquer idade. Não é? Temos pescadores já com alguma idade e é o mais acessível para fazer-se a prova. Quantas horas é que dura o tempo de prova? Ela realiza-se somente durante a noite, mas qual é o período de duração? O período é das 8 da noite ou das 20 à meia-noite e depois tem a concentração, temos de estar uma hora antes no clube e depois... A secção também já aguardava a presença de cerca de uma dezena de pescadores para esta terceira prova. Tem-se mantido uma média de participação regular ao longo do torneio, nesta edição de 2018? Pois, é com muita pena, porque nós temos 12 pescadores inscritos no início da época, mas tem alguns que têm problemas físicos, foram operados e realmente fiquei um pouco deludido com a presença só de 7 pescadores, que a média são os 10, é verdade, mas pronto, infelizmente... E ao longo da prova, podem ser pescados diferentes variedades, diferentes espécies? Não, cada prova tem a sua espécie específica, portanto, no caso da prova noturna, conta o sargo, o bisugo, que é o mais abundante, principalmente nesta prova, que é o bisugo, conta também a brótia, o pargo e o carapau, tudo com medidas, portanto, nós temos uma medida estimada, o mínimo, para cada espécie. O regulamento deste torneio, certamente, que também estipula, não só os critérios, mas, igualmente, os equipamentos que podem ser utilizados para a pesca? Sim, é verdade. Qualquer prova é obrigatória ter cano e carreto, portanto, depois os aparelhos são a critério de cada pescador, o isco, há provas com engoto também, tem um limite de engoto para essa destinada prova, não é? E o pescador poderá usar mais do que uma cana, mas, normalmente, na ação de pesca, só poderá estar uma, como é que se diz, armada, não é? Só poderá estar uma em prova. Exatamente. Uma de cada vez, pelo menos. Certo. E consegue-se uma maior abundância de peixe nesta pesca noturna? Não, por acaso, esta prova foi um pouco, à exceção das outras, foi um pouco irregular, no sentido de, o primeiro apanhou muito mais posto que o segundo, e por aí fora, mas foi uma irregularidade, normalmente aquilo é só uma diferença de uma espécie, uma unidade ou duas unidades, que faz a diferença. Mas a pontuação é atribuída por peso ou por unidade capturada? Não. O Clube Naval da Horta usa uma pontuação de, o pescador que teve mais unidades, mil pontos, e o pescador que teve mais peso, outros mil pontos. Dá-se uma total de dois mil pontos. Mas aí, depois, terá que se achar um fator, um fator de unidade e um fator do peso, que vai dar apontação ao segundo e ao terceiro e por aí abaixo. Portanto, às vezes, o pescador que apanha mais unidades, não tem mais peso, não faz os dois mil pontos. Portanto, muitas vezes, há pescadores que têm mais unidades, mas há outros que têm mais peso, e vencem a prova, porque o fator de unidade foi superior ao fator de peso. Portanto, acho que, no meu entender, é o mais competitivo, é o mais correto, esportivamente, esse nível de pontuação. Porque há campeonatos, eu participo em várias provas, já a nível local e regional, até nacional, e é atribuído quase sempre o peso. Mas há um pescador que apanha 50 unidades depois, e o outro apanha 25. Mas, infelizmente, as 50 são mais leves do que 25, e ganham, e vencem o 25. Então, aqui foram também introduzidos diferentes critérios apeliativos para que não aconteçam essas injustiças, fruto dos resultados desta atividade desportiva. E sendo, precisamente, um campeonato, existem juízes ou membros da secção que acompanham de perto o decorrer da prova? Sou eu próprio, e sou pescador também, portanto, faço parte da secção de pesca de costa, e também sou pescador. Eu confio nos pescadores todos. Portanto, não é necessário estar a averiguar e a pesquisar o que cada um... Eu confio neles todos, portanto, eles são... São sérios, não há necessidade de... Esta terceira prova decorreu na Marina da Horta. Os sete pescadores podem-se posicionar livremente no local que mais desejarem? Não. Essa... No Curnaval há um sorteio de saída, portanto, isto é antes da prova. Eu, como sou diretor e pescador, terei que fazer o sorteio no Curnaval, naquela hora da concentração, que é uma hora antes do início da prova, faço lá o sorteio. No início do campeonato, cada pescador tira uma bola, e aquele número que ele sai vai ser o número de ordem, vai servir para o campeonato todo, para as seis provas. Depois, em cada prova, é tirada uma bola, e aquela bola corresponde ao número do pescador que foi sorteado na primeira prova, isto é, no início do campeonato, onde sairá, escolhe o pescador que quer, dentro dos limites da área de pesca, portanto, nesse caso da prova noturna, na Marina, foi o molho da Marina, só por trás do molho, e ele tem prioridade em escolher a zona que quer pescar, dentro daquela limite, e o segundo, e vai assim até o último, não é? Então, as provas que integram esta competição acontecem também em diferentes locais, as seis provas percorrem, e por isso, um pouco a costa da Ilha de Feial? Sim, é verdade, temos, fazemos três provas de Pachorói, esta noturna, e duas de Sargos, são específicas as provas. E qual foi o resultado desta terceira prova? Estamos já a meio da competição deste ano, como é que foi esta terceira prova em termos de resultados finais? O resultado foi bom, para mim, como pescador, foi bom, porque eu acabo assim, fiz os dois mil pontos, o segundo lugar fez só mil e oitenta pontos, portanto, é uma diferença grande, aproximai-me do pescador que estava à frente, em primeiro lugar, não sou uma das três provas, ou das duas anteriores, portanto, está discutível até o fim. E apesar da hora tardia, a competição acabou pela meia-noite, ainda decorreu um momento de convívio entre os participantes nesta terceira prova? Sim, sim. Em todas as provas, o Cornoval oferece uma Santos e uma água, depois, no término da prova, nós brindamos com uma cerveja, porque é melhor no fim da prova do que no início da prova, não é verdade? E pronto, entrando a pesagem, vai-se beber uma cerveja, confortuniza-se, fala-se, sabe como é que é, na pesca é assim, eu perdi um posto, eu perdi o outro, e se tivesse apoiado aquele dia, ganho. E é assim, é assim o diálogo dos pescadores. Acaba por ser também uma modalidade precedida de um momento de convívio entre os participantes. A próxima está já agendada para abril, para o dia 15 de abril. 15 de abril. Onde é que irá decorrer a próxima? Portanto, a prova. Quando fazemos, elaboramos o calendário, marcamos a prova para o dia adequado para cada tipo de pesca, não é? Para o Pachorroio tem que ser um fim de semana, onde o pescador começa a prova no sábado, aliás, a prova realiza-se no domingo, mas já começa a preparar a prova no sábado, isto é, a prova do Pachorroio é uma prova que o isco é minhoca. Já existe à venda no mercado, mas há sempre a pessoa que gosta de apanhar na costa, e aí tem que ser através das marés, não é? Tem que ser um marés boas, marés baixas, para apanhar a minhoca, para isso. E os vencedores desta competição do FAEL, depois terão a oportunidade de competir numa prova de âmbito regional ou até nacional? O campeonato local não é um campeonato para se realizar para apanhar para um regional, é um campeonato interno, é local, mas os primeiros quatro classificados do campeonato local, depois têm um prémio apoiado e patrocinado pelo Cubnaval da Horta, a uma deslocação ao tornoio aceriano que é em Ponta de Algada, que se realiza no mês de setembro. E além desta competição da qual estamos a falar, que integra um conjunto de seis provas, que só irá terminar no mês de julho, que outras atividades é que promove esta secção do Clube Naval da Horta? Portanto, este ano já estamos com um calendário bom, porque no mês de junho, portanto, além do nosso campeonato local, agora no mês de junho, vamos receber uma comitiva de um CCD da Casa do Pessoal, da Câmara Municipal de Peniche, que já estiveram cá o ano passado também, fizeram aqui o grupo central, central, ou melhor, o Triângulo, São Jorge, Pico e FAEL, realizaram cá uma prova, este ano querem voltar cá outra vez, passar pelo FAEL Flores e Corfo, querem realizar uma prova no FAEL Flores e Corfo, onde nós, Clube Naval, estamos convidados para este evento, vamos ver se conseguimos fazer essas provas Flores e Corfo, o local está agendado, está tudo certinho para as provas locais, depois, em mês de agosto, a Semana do Mar, o Festival Máutica da Semana do Mar, onde está incluído um torneio, com duas provas, uma de Pachói, outra de Sars Noturna também, onde nós temos convidados de fora, o CAPD, o Clube Ocidiano de Pesca Discutiva de Ponta Delgada, vamos convidar este ano o Clube Pesca da Logo Ode, Ponta Delgada, também temos como convidado o Clube da Calheita de Pesca, de Calheita São Jorge, o Clube Ilha Azul, que é mesmo cá da ilha, portanto, e nós, Clube Naval, portanto, estamos pensando em fazer o torneio da Semana do Mar com cinco clubes. O que também demonstra a dinâmica que a modalidade ganha a nível regional. Muito obrigada, Carlos Medeiros, pela sua presença no Açores hoje, foi um gosto tê-lo connosco esta tarde e que as próximas provas continuem a decorrer da melhor forma. Uma boa tarde para si. Muito obrigada.